O abril do meu coração frio Minha é a casa da Kiko, ah? O que é que eu clabe, meu bosse? Peguei luz não, chutei nada em um bêlde, ah? Sit em sangue com meu filho Lanta não, lanta não, ah? Pessoam um biscão na verdade Ta me, Joe G? Me dá ficando f****, com meu filho banheiro Ta me, Joe G? Vou desrespec-te com meu filho e me der Meu grief, ah? Puto o nome boa me, molte o nome Não me der. Trata sem godrola me da corren ele Corra spec no bêlde, multishooters edel bêlde Tanto histórico, mas dois maños têm de partenir Me divaa o b****, mas vou feel' em negro Música é o bordo inspirado pela minha Hú do o bô bô, o o o oza, o diga seu grande O que você está? O que você está comendo? Isso tem mais mais de stress O que você está? Nem os cumprindo O que você está dizendo? Não! Não, não sei se não, não posso Não, não sei se não, não sei se não O que eu estou aqui Não, o que? Storytelor, King Von Técenda Rio Conta Mira Lightzão Porque eu não Estou no mundo a gente Ah, Se descanso como eu, Lanta não Lanta não Ah, Ah Passou bombiçando a liberdade Tamim, Chou-G Minta que eu vou falar com o meu filho do nela Tamim, Chou-G Muda esse respeito com o meu de blito nela No brito, huh? Puto na boa hora, não que mito nela Não que mito nela Trás de cem com droga, me da cor e nela Riba a placa a me tá Tu diametro movimento de dia a noite Riba a comer a me tá Conhece de mapo e de um ganga ta capa em monte Riba Kiko bota Basta papel de copo, se conecta a cor de toque Cai marico bota Bota o abidão, bota o bão, bota o bão, bota o bão Bota o bão, bota o bão, bota o bão Riba a macaco, bota o bão, bota o bão Mira a puta, esse drama pra fama Cabo, busca a bala, o dolo pra o bom mama Vai tranquilo, dolo em cabeça, vai rana Trai estabil, duma chance, mas não faiha Trai sabi, põe asma na rana Dorme de coi marico, tem motivo bobo, faiha Tamim, Chou-G Minta que eu vou falar com o meu filho do nela Tamim, Chou-G Muda esse respeito com o meu de blito nela No brito, huh? Bota o number one, não que mito, nega Trás do sangue, droga, mito a core, nega Cadu com o meu filho do nela Obrigado.